Para você que pretende um novo trabalho, uma recolocação, tem uma ótima notícia. A Feira do Trabalho ajuda os profissionais na recolocação no mercado. Organizada pelo CATI, que é o Centro de Apoio ao Trabalho, a feira apresenta mais de 5 mil vagas de empregos disponíveis. Além disto, oferece serviços como palestras, cursos e emissão de carteira de trabalho. Essa feira é uma oportunidade muito grande para muitas pessoas da cidade de São Paulo que estão em busca de um trabalho, em busca de uma oportunidade. Tem oportunidade de pessoas, mesmo uma pessoa que, por exemplo, não tem carteira de trabalho, ela pode tirar a carteira de trabalho aqui e até conseguir sair com ela assinada daqui. A expectativa é que nesses 10 dias de feira, 20 mil pessoas passem por aqui. Só hoje a gente observa uma fila imensa de pessoas à procura de uma oportunidade de emprego. Tanto é que não é possível nem enxergar o final da fila, que dá voltas no Vale do Anhangabaú. Está disposto a encarar a fila? Precisa, né? É obrigado. Eu sou aposentado, estou querendo arrumar um serviço para complementar a renda. Quando eu vi ontem na televisão, eu falei, ah, eu vou tentar, quem sabe? Agora eu não consigo. São mais de 6 mil vagas disponíveis, principalmente em funções operacionais de nível de escolaridade, básico ou médio, que exigem ou não experiência. Nós temos muitas vagas na área de auxiliar de lanchonetes, também para operador de caixa, balconistas, vendedores, na área de limpeza, muitas vagas. Então, o trabalhador que nos procurar, ele terá uma grande oportunidade de sair empregado. Você saiu de casa cedo hoje com uma meta, né? Conta pra gente, como que foi? Fui pra casa com a minha carteira de trabalho assinada. Graças a Deus consegui e a partir de amanhã já estou levando minha documentação e já começar a trabalhar. A Feira do Trabalho também oferece assistência às pessoas que quiserem investir ou ampliar o próprio negócio. Como eu trabalho com cosméticos, tenho uma loja virtual, né? Então, eu estou vindo aqui para ter um conhecimento melhor, né? Ter um esclarecimento melhor sobre o que eu estou fazendo no meu trabalho. A edição deste ano da Feira do Trabalho vai até o dia 24 de maio. O atendimento acontece das 8 da manhã às 5 da tarde no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.